De novo, vai. Eu sou o Lucas, Jackera Brasil. Palma no cu de todo mundo. Eu vou tomar a desgraça de uma chinelada aqui que vai doer pra caralho, hein? Nossa senhora, velho. Olha a cara do Hugo, velho. Filha da panta, velho. Pera aí, mãe. É de lado. Nossa, velho. É, é, é. A, E. Arrocha. Ah!